Conde do Forró Maltratando os Corações Já sofri demais, demais Mas em teus braços encontro a paz Quero sentir sua pele, ouvir seu coração Eu quero estar sempre com você Me dá uma chance pra você ver Vamos fazer um recomeço, por favor acredite Que a gente vai passar por isso juntos Então me ajude a encontrar forças pra não desistir Eu nunca pensei que poderia ter vim E eu não quero chorar, não O amor é assim, eu não sei descrever Mas eu posso sentir Tem alguém aqui que quer te fazer feliz E pra sempre te amar Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Te deixar Eu quero estar sempre com você Me dá uma chance pra você ver Vamos fazer um recomeço, por favor acredite Que a gente vai passar por isso juntos Então me ajude a encontrar forças pra não desistir Eu nunca pensei que poderia ter vim E eu não quero chorar, não O amor é assim, eu não sei descrever Mas eu posso sentir Tem alguém aqui que quer te fazer feliz E pra sempre te amar Deu ser feliz E eu nunca estou feliz E eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar E eu nunca vou te deixar